Quando a gente faz o pré-levare, que nós já falamos, e o levare, você está preparando o grupo, certo? Perfeito. Então, o que nós temos que ter em mente no levare? Que nós colocamos ali várias coisinhas. Aí que está. Agora isso vocês já sabiam. Agora começa a entrar a questão mais profunda. Nós estamos preparando o grupo, certo? Você está fazendo como se fossem vários gestos de precaução. Então, tipos de levare foi a primeira coisa, mas eu diria assim, dica da aula de hoje, número um. A regência vai ajudar você a precaver os seus erros, os erros da orquestra, melhor dizendo. Isso pode, nós podemos anotar, sim, com muita, muita ênfase. A regência deve ajudar a orquestra a precaver os erros.